Vídeo novo, ó, vídeo novo, quem não viu ainda? O Italo não viu ainda, o Dudu não viu ainda, o Coringadas não viu, mais uma vez com o Manu, vale sorteio, mano. Vamos ver se agora melhorou a lagada. Comenta, galera, não esquece, ah, então, comenta, não esquece de comentar não, mano. Não esquece de comentar não, mano. Onde tem que entrar aqui, mano? Onde tem que entrar aqui? Já baixei. Ai, meu Deus. Morreram tudo. Vambora, vambora. Ai, meu Deus. Morreu. Galera que vai chegando, você adora o Mobaba. Ô, má, vai lá, quem não viu meu vídeo ainda, vai lá, deixa like. Vixe, mano, o que tem que fazer aqui? Oi. O que que a Raíssa falou? Obrigado, Raíssa. Também amo você, fi, amo vocês também. Galera, as pessoas que viram o meu vídeo, mano, eu tô dando o coraçãozinho. Tem pessoas que eu não tô vendo, eu não tô vendo, mano, o comentário. Vocês têm que comentar, velho. Como eu vou fazer sorteio? Se vocês não estão comentando, mano. O sorteio é pelos comentários. Vocês têm que comentar, mano. Senão eu não consigo dar presente, eu não consigo fazer o sorteio das esc... Do... O que que é isso? Caramba, velho. Vem que o jogo podia ser... Sai daí, mano. Aí. Tá, mas... O que que tem que fazer nesse jogo aqui? Eu tava assistindo da Nath, eu vi que ela vinha pra cá, ia pra lá. Eu só vi ela zoar com a mãe dela e com a criança. Eu nem sei o que tem que fazer nesse jogo, gente. Meu Deus, Nath, me ajuda. Galera, não esquece o like, ó. Tem que abrir essa porta. Aqui, vão subir, vão subir, vão subir. Ó, tem que catar 12 milkshakes, mano. Tem que catar 12 milkshakes. Vamos pegar os milkshakes da vida. Tem que pegar 12. E, Danielzinho, quando você tá, mano? Pegou nada, porque tá zero ali ainda. Sai, sai que o bicho tá vindo, velho. Ah, que vez que ganhei, ó. Já peguei um agora aqui, pode mentir. Não tá com dois. Eu acabei de pegar um aqui, velho. Ai, morri, velho. Ixi, morri feliz. Tem que ver a máquina. Peraí, deixa eu ver. Tem que ver a máquina de lavar da minha mãe. Parece um vulcão de ouro. Saudade do meu PCzinho. Sério, Daniel. Ó, Daniel não comentou ainda. O Brasil comentou, mano. Deixa eu ver, eu nem lembro se vocês comentou. Sim, vai ter sorteio dos comentários. Ó, o Billy comentou. O Matheus Pavão comentou. Vamos lá, mano. Vamos lá. Gatinho Ságio também comentou. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vamos tentar catar os bichos. Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Ai, meu Deus. Quase, quase, quase. Eu sei que ele vai, mas ele não passa nas portas. Ele é gordo. Ó, ele não passa nas portas porque ele é gordo. Então, tá tranquilo. Pia, mas tem que tá contando. Não tá contando. Vale a linha de vezes que ganhou, meu Deus do céu. Que? Eu acabei de pegar o milkshake e contou, mano. Ali, ó. Ali em cima dessa tela. Ó, vou pegar outro, ó. Quer ver? Ah, não. Esse aqui é vermelho. Não tem. Comentei e assisti. Boa, garoto. Ai, meu Deus. Sai. Vem pegar aqui, ó, seu lerdo. É tipo o Ribbon Frame. O Billy fica atacando a gente. Ó, Billy. Para de me matar, caramba. Pode ser gostado do roxo, mas eu nem louco. O Billy fica me matando aqui, galera. Olha lá, eu perdi tudo, meus refrigerantes. O que que eu te amo? Obrigado por me ajudar. De nada, filhota. Eu tenho saudade do Scorby. O Scorby assumiu. Assumiu que vai comer pizza, mas na sexta-feira. Ô, Scorby, falando isso, você gosta de pizza de... De brócolis. O Luco, mano, de um Billy feio. Morri com milkshake na mão. O Scorby perdeu a aposta e assim... Não, o Corinthians ganhou, bicho. O Quink, lembra a história lá que o cara cagou no teto? Ah, lembro, mano. Você me falava dessa história aí. O cara conseguiu limpar o teto? Caique das lendas, mano. Tô aceitando todo mundo. O Daniel Brox comentou no vídeo errado. Daniel, é nesse vídeo aqui, ô, cabeçudo. Os Brasil não comentou também, hein? Faz tudo pra você me dar 100 Robux. Não. 100 Robux, mano, é muito. Dá pra mim doar pra 10 pessoas. Mas você pode acumular aqui e ganhar. O meu pai passou o cimento. Ah, entendi. Nossa, é ruim só, moço. Oi, amor. Ah, junta a moeda que você consegue trocar até por mil Robux. Ai, meu Deus, o gordo correndo atrás de mim. Já veio o gordo correndo atrás de mim. Ai, morri, meu Deus. Billy me matou de novo. É, galerinha, esse jogo aqui, nota 10, bonito.